Música 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 E ainda, a gente moria 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 Uma parte que eu mesmo me lembro Acima de acabar E aí E aí Não é uma coisa que você não me ama E você não me ama O que você lhe tivesse querido? O que você lhe merece? O que você lhe odeia? Tres que me conheço, não me guia nem morrer. E lá, dô-se-mumíra, minha chara, na-s-te gê-riso, pá-lí. Na-s-te gê-riso, pá-lí, lá, e-dô-ch-e-vô, como se tá lé-o, de me rô-tú-n-e, e-á, e-á. Na-s-te gê-riso, pá-lí, cá-lí, cá-lí Ner, mé-dô-ch-e-ρίo, cré-riso, pá-lí, cá-lí, 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 cá- uh yeah. S- te gê-riso, pá-lí, cá-lí, 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 cá-lí É uma chine, e uma escalaça, que é minha cagia, que é essa cena de vale É uma chine, e uma escalaça, que é minha cagia, que é essa cena de vale É uma chine, e uma escalaça, que é minha cagia, que é minha cagia, que é minha cagia É uma chine, e uma escalaça, que é minha cagia, que é minha cagia, que é minha cagia, que é minha cagia É uma chine, e uma escalaça, que é minha cagia, que é minha cagia, que é minha cagia Amém. 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 Amém.